Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aqui mais um guia de atualização de 1000 para 2000G desse jogo aqui que é o Pish Boy Esse jogo tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Wikifix Studio e 909 Games E vai levar mais ou menos aí uns 5 minutos para os próximos 1000G, tá? Aqui a gente vai em nível para continuar, da onde parou no 1000G base A gente vai aqui no nível 11 em diante, tá? E lembrando aí que o joguinho é aquele que a gente move aí para o lado, para o outro E vai girando a tela aí para a gente estar movendo algumas coisas e o cenário também Então toma cuidado aí com as armadilhas, não caindo os espinhos A gente pega a chave aqui e passa o nível, tá? Vamos para o próximo nível aí, já deu a primeira conquista Alguns níveis aí são um pouco mais difíceis, tá? Aqui a gente joga aquele negócio lá embaixo para tampar os espinhos Muito bem Vai te dar aí mais uma conquista do nível 12 Agora esse aqui, ó, você tem que fazer a pedrinha mover A gente pega a chave aqui e passa o nível Vai te dar aí mais uma conquista Nesse daqui a gente tem que jogar a pedra lá embaixo Fazer ela cair no espinho E com isso a gente pega a chave Faz a pedra cair de novo Aí gira assim e cai lá embaixo E passamos um nível aqui Muito bem Vai te dar aí outra conquista E agora vamos para o último nível Esse é um pouquinho mais difícil, tá? Tem que estar movendo as pedrinhas Muito bem E agora é só passar o nível E com isso aí, pessoal Você vai ter os 2.000 Gzão Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido mais um guia Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like para fortalecer Tamo junto e até a próxima